Como mencionamos anteriormente, uma das grandes vantagens do GeneXus é que ele permite gerar aplicações para diferentes plataformas com interface web ou para dispositivos móveis, gerando código em diferentes linguagens de programação ou armazenando os dados da aplicação em diferentes bases de dados. Toda essa informação é definida em um environment. No IDE, encontramos como um nó da janela de Preferences. O environment tem disponível várias propriedades que determinam a plataforma de execução e suas características. Quando cria-se uma KB, com exceção da versão Trial do GeneXus, é possível determinar alguns desses valores. O resto devemos configurar acessando as propriedades. Um environment está composto de um nó, Generators, e um nó, Datastores. No nó Generators, definem-se as linguagens em que será gerada a aplicação. Por exemplo, C Sharp, Botnet, se a aplicação é web, e Android ou Swift, para iPad ou iPhone, se a aplicação é mobile. Nas propriedades do gerador, definem-se as características dos objetos gerados, do servidor ou da linguagem de programação utilizada. No nó DataStores, define-se qual será o tipo de base de dados onde armazenaremos os dados de nossa aplicação. Mas também podemos definir outras bases de dados que queremos acessar para consultar informação. Alguns valores são sugeridos dependendo do gerador escolhido. Por exemplo, para .NET, sugere-se SQL Server. E para Java, Oracle. Mas podemos mudar isso caso necessário. Nas propriedades de cada DataStore, podemos definir os dados de conexão à base de dados, com endereço do servidor, usuário e senha. Assim como outros dados adicionais, como versão da base de dados utilizada, etc. É possível criar mais de um environment para definir diferentes ambientes de execução para a mesma cadeia. Por exemplo, é comum criar um ambiente para o desenvolvimento, onde conectamos a uma base de dados com dados de teste, e um ambiente para a produção, onde definimos o servidor e base de dados que utilizaremos para o nosso sistema pronto. Podemos identificar um environment ativo pelo símbolo de Play. Para conhecer mais sobre como usar environments no GeneXus, visite o seguinte link da Wiki. Para conhecer mais sobre o nosso sistema pronto.